Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Vamos falar sobre dois nascimentos de um que vai preparar o caminho para o próprio caminho. Diga comigo, preparar o caminho para aquele que é o caminho. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 2, que o Senhor olhando para a terra contemplou tudo do jeito que estava. E eu posso imaginar Deus olhando e dizendo, vou ter que mudar do jeito que está, porque do jeito que está não pode ficar. Ninguém quer andar mais certo, ninguém quer fazer o que eu mando. Então, quando eu imagino que ele quer destruir a terra, o advogado se levanta e diz, então faça eu entrar dentro de uma virgem, dentro de um ventre. E faça que eu nasça, que eu ando com eles, fico com eles, sinto o que eles sentem. Imagina a irmã Maria com o irmão José, que ainda são noivos, não são casados. E agora, Deus manda o anjo até a sua casa. E quando manda o anjo até a tua casa, a paz é essa. Salve, salve a graciada. Quem não sabe o que significa esta palavra, é aquela palavra dizendo, tu foi a graciada, foi escolhida para carregar aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Vou repetir de novo, minha querida e meu querido. Imagina ela fazendo a atividade do dia a dia cotidiano dentro da tua casa, e de repente o anjo entra de surpresa e fala para ela, salve, salve a graciada. O que tu vai carregar vai dar o que falar, o que vai nascer vai dar o que falar, o que vai vir vai dar o que falar. Você não entendeu, ô glória. Você não entendeu o que você está fazendo nessa madrugada, você já foi agraciado pelo poder de Deus. E quem sabe Deus pode mandar o anjo aqui para te dizer, salve, salve a graciada, porque pode não. Ela fica meio assustada, deixa eu correr. Então quando ela fica meio assustada, parece que eu posso ver a cena. E quando ela vê a cena, fica pasmada, meio atona e tá com aquela, dizendo o que está acontecendo. E de repente ela fica meio assim, dizendo o que está acontecendo. E ela pega aquela palavra, o anjo vai embora, diz, ele tem nome, tá? Qual que é o nome dele? Jesus de Nazaré. Qual que é o nome dele? Emmanuel, Deus conosco. Qual que é o nome dele? Exurramaxias, Messias é o Senhor. Qual que é o nome dele? Jeová, Jerel, Deus que vai prover no deserto. Qual que é o nome dele? Leão da tribo de Judá. Qual que é o nome dele? Aquele que vai pisar na serpente e vai esmagar a cabeça. Qual que é o nome dele? Aquele que pode... Ô glória, já tem gente que está entendendo, eu sou o primeiro, cadê o segundo em nome de Jesus. Já tem gente que está entendendo o mistério, rapaz. Parece que eu posso ver a cena, senhores. Ela recebe a palavra e o anjo diz, já tem a sua prima. Agora vai entrar aquele que prepara o caminho. A mensagem é, meus queridos, da parte de Deus. Deus não está atrás de pessoas que querem preparar caminho para si mesmo. Deus está atrás de irmãos, pregatores, levitas que preparam caminho para aquele que ainda não encontrou o caminho. Ô glória, você não entendeu, meu irmão. Assim como alguém preparou o caminho para mim que vim lá da favela do Itaparque. Lá da onde o bagulho era louco, está entendendo o mistério? Aí Deus fala, vou preparar alguém que vai preparar o caminho para você. Está entendendo o mistério? Deixa eu ver quem quer ser preparador de caminho aqui. Cadê? Tem preparador de caminho? Então pode ficar no óleo que Deus vai derramar sobre a tua vida. Ô glória, ô glória. Imagina agora Deus olhando e dizendo, Maria. Imagina o anjo descendo no meio da vigília do pão samaritano e dizendo, Salve, salve, pastor Moisés, da parte de Deus. Vai acontecer algo aqui hoje. Vai acontecer. Quando fala isso, senhores pregadores. Quando fala isso, preste atenção, segura um pouquinho para tu entender. Isso aqui que eu tenho que te falar. Eu vi o testemunho do pastor Silvano, eu chorei por dentro. Isso falou comigo. Porque quem que recebe, é aquele que já sentiu. E aquele que não pode sentir pelo irmão, ele não tem a mesma sensibilidade do Espírito. Quando Maria, escute isso. Viu, escutada, o anjo avisou. Sabe aquela, a sua prima? Ela também vai ter algo da parte de Deus. Ah, você não entendeu. Deixa eu ser mais simples. Isso eu sinto nas minhas palavras. Ela já avisou Maria. Maria não sabia que o anjo também já tinha visitado Zacarias dentro do templo. Ela não sabia. O anjo visitou dentro do templo. E falou para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, Zacarias. A tua mulher é estéreo. Você está em doce. Mais uma coisa eu vou te dizer. Deus me mandou aqui. Eu tenho nome. Qual que é o seu nome? O nome é Gabriel. E tu vai ter um filho. O nome dele vai ser João. E ele vai ser preparador de caminho para aquele que é o próprio caminho. Oh, glória. Diz na Bíblia que Maria vai lá até a casa da sua prima. Quando chega na tua casa. Eu fico imaginando ela chegando. Quando ela botou o pé. Diz o texto bíblico do capítulo dos versículos de 80. Que é onde as visitações dos anjos. Que a irmã Isabel escutou no ouvido. O toque da voz da Maria. E o que estava na tua barriga. Já começou a ficar avoroçado. Já começou a se mexer. Sabe o que Deus estava dizendo? Se encontrou aquele que está preparando o caminho. Minha filha, meu filho. E quem tem o Espírito. Ele adora. Ele dá glória. Ele sabe que toda adoração é daquele que é o caminho. Se encontrou. Quando se encontrou ficou pelo tempo. Quando ficou pelo tempo. Estou sentindo a presença. O próprio caminho se encontrou dentro do ventre. Com aquele que é preparador de caminhos. Já tem gente que está entendendo. Estou entendendo. Eu trouxe o irmão que usava droga. Porque eu estou preparando o caminho. Para ele encontrar o próprio caminho. Aquele que está lá em casa. Eu estou aqui. Eu estou preparando o caminho para ele. Aquele seu marido perturbado. Aquele seu filho que ninguém dá nada. Você está aqui. Estou achando que não dá nada. Mas no mundo espiritual. Deus está dizendo. Eu estou cortando o laço do passareiro. E o ninho de satanás. Para preparar o caminho. Para aquele que tu está clamando por ele. Então. Quando se encontra. Eu estou sentindo a presença. Já tem uma guerreira que está entendendo o mistério. Mas esse versículo bíblico é uma revelação. A palavra robusta. Ou robusteciar. Ela significa. Músculos fortes. Sendo preparados. Nos desertos da vida. Você vai entender agora. Quem sabe eu estou falando para alguém. Que está no deserto. Mas está crescendo forte. Está no deserto. Mas está ficando fortificado. Está no deserto. Não tem amigo. Mas tem a presença de Deus. Está no deserto. Não tem mais família. Mas tem a presença de Deus. Está no deserto. Sozinho. Ninguém presta cartão de crédito. Ninguém vai lá. Perguntando se precisa de uma roupa. Mas o papai está dizendo. Eu estou te dando músculos fortes. Quanto mais bater. Tu vai ficar mais forte. Quanto mais bater. Vai ficar forte. Já teve gente que está entendendo. Você está no deserto. Mas está sendo preparado para uma boa obra. Não está entendendo? E quem sabe Deus está voltando. Você no deserto. Te escondendo do teu adversário. Para tu preparar o caminho para aquele. Que é o glória. Eita. Eu estou sentindo a presença de Deus. Mas hoje, senhores. Já preguei por esse Brasil e alguns países da minha vida. E eu falei com Deus. Eu só quero ser um preparador de caminho. Fui pastor setorial por muitos anos. Tenho muitos fins na fé. Eu só quero ser um preparador de caminho. Para aquele que é o próprio caminho. Não quero competição. Não quero saber se fulano me dá nota. Se o outro prega mais. Ou o outro prega menos. Eu só quero saber. Que alguém dizer. Lá passou um preparador de caminho. Que disse que tem um homem. Aleluia. Que morreu na cruz do Calvário. Venceu a morte ao terceiro dia. E visitou a morte. E disse. Morde. Até pelo tempo você fica na casa de alguém. Mas quando eu piso lá. Vai ter que sair. Porque eu. Eu. Oh glória. Eu não tenho mania de ficar mandando levantar a mão. Nada contra ninguém. Respeito qualquer tipo de adoração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando agora ele entra para o deserto. Eu entendi. Eu fiquei perguntando para Deus. Por que o senhor mandou o João para o deserto. Porque quando você está no deserto. E para aquilo que ele ia fazer. Era muito sério. Preparar o caminho. Ele tinha que ter muita intimidade com Deus. E você já prestou atenção. Quando tem pessoas. Que estão no deserto. Eles ficam mais crentes. Você já entendeu que quando você está no deserto. Você vem para todo mês. Você vem para a vigília do bom samaritano. Mas quando as coisas dão uma melhorada. Você some da vigília. Você fica na zona de conforto. Então Deus pega ele. Coloca ele no deserto. E diz. Vai se preparando. Que os músculos. Os músculos vão crescer forte. E quando os músculos crescer forte. Vão tentar matar você. Vão tentar dizer que você caiu de paraquedas. Mas vão se lembrar. Que você passou a vida toda no deserto. Dizendo eis que eu sou apenas uma voz. Que clama no deserto. Mas aquele que está vindo aí. É maior do que eu. Aquele que está vindo é maior. Você pode dar uma glória a Deus. Em nome do Senhor. Então preste atenção nisso. Quando ele vai. Maria. Com o próprio caminho. Dentro do seu ventre. Ela ficou preocupada. Como que ela ia explicar. Que ela está grávida. Porque pelo costume judaico. Do cinco livros do Pentateuco. De Gênesis Levítico. No nome do Deuteronômio. Se pegasse infunicação. Era pedrejado em praça pública. Para pegar de exemplo para todos. Hoje está fácil. O outro cai ali. Fica escondido. Não fala nada. De vez confessar. Porque é bem. Aquele que confessa alcança. Mas ele não quer misericórdia. Ele deixa o seu eu. A sua soberba. E ele não quer falar a verdade. Porque ele acha que ele vai ser menos que alguém. E quando ele está confessando. Ele está sendo um dos maiores. Na casa do pai. Então quando ele. Eu fico imaginando. José vindo. Apaixonado até Maria. E quando ele chega perto. José fala. Oi meu amor. Aí igual eu que sou casado. Há 15 anos. Pai de 5 filhos. Imagina. Aí vem. E quando vem. E quando vai chegando. Aí pega e fala. Ô. Ô José. Eu preciso falar um negócio para você. O que que é? Eu estou grávida do Espírito Santo. Você não entendeu. Eu vou repetir de novo. Fala. Fala José. José fica sem reação. E Maria fala. Eu fui visitada pelo anjo. E ele diz que eu sou agraciada. Nós somos escolhidos para carregar. Algo que vai pisar na cabeça da serpente. Que vai mexer com a terra dos viventes. Sabe quando ninguém entende o mistério que Deus tem na tua vida. Que ninguém compreende aquilo que Deus tem na tua vida. E as pessoas te julgam. Taca pedra. E fala que você está doido. Que você não está compreendendo nada. Imagina. Diz a Bíblia. Que José. Aleluia. Que José. Largou ela. Insecretamente. E foi embora para casa. Pode ler o texto. Quem é biblicista. Sabe do que eu estou falando. E foi embora. Ele. Irmão. Deixa eu trazer. Eu vou falar o que Deus está mandando. Irmão. Sabe por que? Quem ama não sai defamando. Depois de uma contenda. Ou depois de uma crise sentimental. Que está passando. Quem ama não fica mandando no zap zap. Ou na internet. Dizendo. Olha minha mulher fez isso para mim. Eu fiz isso para ela. Quem ama. Fica calado. E vai para a oração. Dizendo. Eu sei que uma hora. Deus vai reverter o quatro. Diz a Bíblia. Que José foi. José voltou para casa. Quando ele voltou para casa. Ele foi dormir. O projeto não é da terra. O projeto é do céu. O projeto não é falido. Meus senhores. Então se Deus está no controle de todas as coisas. Para que Maria vai se justificar. A Bíblia diz que Maria não foi atrás não. Mas José está lá. E ele largou ela secretamente. Porque quem ama não defama. Quem ama não expõe a pessoa que ama. Quem ama vai passando a maior ventania. Junto dando glória a Deus. E dizendo. Já já vai cessar a ventania. O irmão Roniério. O que aconteceu? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ele foi dormir. Sabe quando as coisas não estiverem muito boas no seu casamento? As coisas não estiverem muito boas na sua vida sentimental? Faça igual eu em vez de ir lá em casa. Vá dormir. A Bíblia diz que José foi dormir. E ele foi dormir. E quando ele foi dormir diz a Bíblia que o anjo apareceu. Pela madrugada. Apareceu de madrugada e disse. Sabe aquela lá? Toma ela por esposa. Porque o que ela carrega não é da terra. O que ela carrega é projeto de Deus. Ei. Você está achando que você está vencendo. Vencendo porque você é o cara. Você pode alguma coisa? Você está se esquecendo de uma coisa. Você está vencendo porque tem um projeto de Deus na tua vida. Há uma promessa na sua casa. Há uma promessa sobre a tua vida. Diz a Bíblia que ele tomou ela por mulher. E veio um anjo de novo. Apareceu e disse. Pega ela e vai para Belém da Judéia. Geograficamente mais ou menos 58 quilômetros de Tel Aviv até onde eles estavam. Porque fala que o nome da criança ia ser Jesus Nazarendo. E já foi dando o nome. E eles sem muito entender. Mas o anjo visitou Isabel. Que é o preparador de caminho para o próprio caminho. E com a família. É isso que eu fiquei meio bem assim. Eu falei. Mas é prima. É sangue tão... É uma estéria. Deus faz um milagre impossível. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Pega o próprio caminho. E faz o preparador de caminho para se encontrar na gestação ainda. Oh meu Deus do céu. Mas tem um homem sentado no trono que é cruel. Chamado Herodes o Grande. Esse homem está sentado no trono sucessivamente. Esse homem diz a alguns estudiosos. Que ele a uma certa feita mandou matar os filhos e a mulher. Com medo de alguém tomar o teu trono. Ele mandou cercar Jerusalém. Aumentar as muralhas. Por causa de um sonho que ele teve de dois leões. Então eu fico imaginando o medo que ele tinha de perder. Onde ele estava sentado. Eu já vou profetizar para quem quer receber. Oh glória. O que é teu ninguém pega. Para de ser besta. Eu já vi alguns dizendo assim. Ah vai pegar isso. Vai pegar. Pega nada irmão. Quem deu foi Deus. Eu quero ver quem é que pega. Se foi Deus que te colocou. Quero ver quem te tira. Se foi Deus que te levantou. Quero ver quem te abate. Não está entendendo o mistério não. Eu vou te entregar o que Deus está mandando. Quem vai fazer é Deus. E pronto. E já era. Então acalma o teu coração. Já está entendendo. Já tem gente que está entendendo. Já tem gente que está entendendo. Já tem gente que está entendendo. Está dizendo. Ei eu vou ser um preparador de caminho a partir desta madrugada. Eu não estou nem aí para o que os outros falam. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Ele está descendo. Quando ele está descendo Herodes manda. Três magos que estão vindo do oriente. Trazendo ouro a mirra incenso. Por causa da estrela da profecia do profeta Isaías. O messiânico. Que disse. E quando a estrela se pôs. E nós vamos saber que está nascendo o rei. E ele era assim como todos os costumes dos reis nascer. Vinha uma estrela sobre o céu. Então eles estão indo. Quando eles estão indo Herodes manda a chamada. E dizer manda. Aonde está o rei dos judeus que estão dizendo que é muito poderoso. Aí ele perguntou e disse. Ah irmão. Pela estrela você acha. Eles foram embora. Quando desceram em Belém da Judéia. Foram até a manjedoura. A manjedoura é um lugar simples. É onde é caixa de garmelo. Para quem não sabe o que é caixa de garmelo. É onde coloca boi selvagem. Aonde coloca os animais para dar cria. Então o rei dos reis. Senhores do Senhor. Desceu na manjedoura. No lugar simplesinho. Por que você quer andar de nariz empinado. Por que você quer ser o que você não é. Por que você quer ser alguma coisa que você não é. Deixa eu te dizer uma coisa profeta e obreiro. Deus está dizendo desce na manjedoura. E você vai saber o que é poder do céu. Está ali. O próprio caminho está na manjedoura. Mas João Batista está no deserto. Porque a palavra que está dizendo em Lucas 1,80. Crescia e se robustecia. Crescendo forte. Se está crescendo forte. Eu quero ver quem é que tem coragem de te enfrentar. Pode fazer qualquer coisa, senhores. Pode fazer qualquer tipo de coisa contra ti. Se você estiver crescendo no deserto. Eu tenho mais cinco minutos para terminar. Porque eu gosto de respeitar. Eu não sou pregador. O pregador é o pastor Elcio de Assis. Esse homem de Deus. Eu vi o pastor Silvano contando. E eu fiz um voto com Deus. Pela primeira vez que eu passasse no lugar. Eu contaria. Eu passei um processo difícil na minha vida. Com a minha filha Isabelle. Que ficou internada. Por quatro dias eu fui a visitá-la. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Quando eu cheguei no último dia. Um pai meio desnorteado. Minha esposa lá e o médico não liberava. E falava. É uma infecção de urina. Mas temos que respeitar os dias. Para ver se abaixa. E chegamos lá. Uma prova. Sabe? Quando você está na prova. Deus te preparando para alguma coisa. Situação muito difícil. E eu peguei. Saí do hospital. Brinquei com ela. E fui para a rodoviária. E sentei na rodoviária. Quando eu sentei na rodoviária. O seu Joaquim. Eu tinha morado em favor na casa dele. E ele era o segurança da rodoviária. E ele tinha bebido umas. E ele disse. Roniere. Você não está sabendo o que está acontecendo? Sua mulher está chorando lá. Está todo mundo atrás de você. Eu falei. O que foi, seu Joaquim? Ele disse. A sua filha acabou de morrer. Eu falei. Seu Joaquim. Eu brinquei com a minha filha. Não fala isso. Ele disse. Acabou de morrer. E eu peguei. Saí correndo. Quando eu cheguei lá. Era verdade. Eu não tinha dinheiro para pagar o enterro da minha filha. Quem pagou? Um homem que mora de frente à minha casa até hoje. Fizemos o velório. E quando eu estava subindo a rampa do cemitério. Chegou uma missionária chamada Maria José da Paz. Que mora na mesma vila que eu moro. Bateu no meu ombro e disse. Quem deu foi Deus. Ele mesmo está levando. Eu não vou mentir para os irmãos. Eu queria parar. Eu queria largar tudo. Porque foi do nada. Aconteceu de levar ela. Eu pedi a morte. Eu falei. Deus. Eu não vou aguentar isso. A mulher chorando todo dia. A mulher em uma depressão profunda. Aquela crise que nós dois estava começando. A passar. Passou-se um ano. Soldado ferido. Um ano e meio. Pastor de igreja. Aconteceu de Deus levar nosso outro filho. Eu não ia falar não. Quando o pastor Silvano contou isso. Pastor Elcio. Eu venho a minha memória de contar isso. E. Aquela situação difícil. E um dia Deus usou um profeta. E falou assim. Homem. A glória da segunda casa. E quem lê Bíblia sabe que glória da segunda casa. É quando tudo foi destruído. Quando tudo precisa ser feito de novo. Quando tudo precisa ser reconstruído. Diz. Deus vai fazer tudo novo para você. E vai te dar tudo em dobro. E aqueles filhos que Deus levou. Ele vai te dar filhos lindos e maravilhosos. Na terra dos viventes. Eu fiquei sem entender nada. Porque nós estávamos meio desacreditados. Pelo momento que nós passamos. E eu estava irmão. Dirigindo uma regional de dez igrejas. Entre Cuti e Itapevi. E fizemos ali um trabalho. Meu presidente me ligou. Depois que inauguramos a igreja. Disse. Ronieri. Você não vai ser mais o pastor. A partir de quarta-feira. Pastor. Doutor Davi Salles. E eu disse. Mas pastor. Não vai deixar eu ter despedido. E disse. Não. Estou indo. Mandando. Não fale para ninguém. Se eu descobrir que você avisou alguém. Eles vão ficar bravos comigo. Não avise ninguém. Falei. Tá bom pastor. Fez a despedida. Eu falei. Quinze dias. Eu não quero falar com o senhor. Viu pastor. Deixa eu descansar um pouco agora. Fui para casa. Foi passando os dias. Deus já tinha dado a quésia. Nesse meio tempo de todo o trabalho. A quésia estava. Tinha passado um processo de uma laranja. Muito difícil. E ele disse que estava chegando em casa. Quando ele estava chegando em casa. Eu moro num sobradinho. Sabe aquela casa que é feita da manjedoura. Que você vai emendando os cômodos. Você vai emendando um. Dois. Três. Vai fazendo assim um labirinto. Mas vai ficando do seu jeito. Você emenda um. Emenda dois. Emenda três. E vai indo. Da época da prova. E tem uma escada. Caracol muito alta. E quando tem uma escada. Eu vi um demônio saindo da parede. Eu tinha tirado meu carro da garagem. Porque só cabe um carro na garagem. Para o meu pastor colocar. E saiu um demônio e gritou. Roniari. Vou acabar com a tua vida hoje. Quando falou que ia acabar com a minha vida. A minha filha estava lá muito alta. Eu saí correndo. E uma mão botou atrás dela. Quando botou a mão. Eu segurei no braço dela. Falei filho pai não vai te aguentar. E eu soltei ela lá de cima. De cabeça no chão. Quando ela caiu de cabeça. Ela rachou a cabeça. Os olhos saíram para fora. A pele foi arrancada do rosto. O osso do braço saiu. E aquele negócio. A minha esposa estava de quarentena. Da Isabelle. Porque eu coloquei o nome da criança de Isabelle. Que Deus deu para nós. Que ele tinha levado. Saímos correndo para o hospital. Irmão. Quando nós saímos correndo para o hospital. Já tinha. Todo mundo conhecia. Nosso histórico no hospital. Eu entrei na UTI. Quando eles pegaram. Colocaram ela. Ô glória na mesa. Já foram fazendo todos os trâmites. Trazendo as máquinas. Fazendo a chapa. Aqueles negócios. E colocou. Eu fui correndo para o banheiro. Estava muito agoniado. Muito nervoso. Disse Deus. Eu não vou aguentar mais. Eu não suporto mais o Senhor tocar os meus filhos. Eu não aguento mais isso. Leva eu. Deus disse. Vai lá e se prostra para mim. Eu coloquei minha cara no chão. Então quando eu coloquei a cara. Estava aquele cheiro de urina no chão. Eu não quero nem saber. E ele soprou no meu ouvido. E disse Ronieri. Ronieri. Lembra quando eu peguei Ezequiel. E levei ele até o vale de ossos secos. E eu falei o que para ele? Eu falei se poderia viver aqueles ossos. E ele disse. Tu que sabe se tu está falando. Quando falou aquilo. Ele disse. Levanta. Porque hoje eu não vou mandar anjo. Vai ser eu mesmo que vou descer na terra. Ô glória. Eu levantei minha filha e meu filho. E quando eu levantei. Eu fui para a UTI. Eles tinham chamado a polícia. E todo mundo me conhece na cidade. Criado ali as provas. Tudo. E eu falei para eles. Eu chamei um pelo Face. Sai da frente. Que eu preciso entrar. Estava muito agitado. Não vou mentir para os irmãos. E eu nervoso. Andando para lá. Mas deixa eu entrar. Ele disse. Você não pode entrar. E a médica disse. Fizemos de tudo. Mas a sua filha morreu. Eu falei na cara dela. Falei. Morreu nada. Eu tenho as fotos. Se alguém quiser ver as fotos. Falei. Morreu nada. Ela só está dormindo. Aí a médica disse. Pega o remédio. E dá para ele. Falei. Vai dar remédio? Nada não. Você não vai dar remédio? Nada não. Ninguém se mete a besta não. E eu e a minha esposa gritando. E aí de repente. Um ficou na frente. Eu dei uma lapada bem no peito dele. Ele tof. E eu falei. Eu pedi. Licença. E Deus falou. Não fica como ovelha. Vai como o leão. Vai como o leão. Porque vão tentar parar. Eu entrei. Quando eu entrei. Estava ela em cima do lençol. E eu comecei a andar. Aí a médica disse. Deixa ele despedir dela. Falei. Despedir vai ser da senhora. Mas dela hoje não. Eu entrei. E de repente. Vem aquele barulho. E começou. Eu olhei. Pensei que tinha caído as ferramentas. Aquelas coisas. Adaltei. Prá. Eu falei. Aí ele disse. Cheguei Ronieri. Cheguei Ronieri. Cheguei Ronieri. Cheguei Ronieri. Cheguei Ronieri. Cheguei Ronieri. Cheguei Cheguei Então quando ele falou chegou Eu cheguei perto dela e disse Ele falou agora Volta aqui papai está te chamando Não aconteceu nada Ele disse fala de novo Falei em nome de Jesus volta agora Ela foi levantando a mãozinha direita A mãozinha direita Foi levantando, levantando, levantando O lençol caiu no chão Ela pegou no meu colo Colocou assim a mão Pegou no meu pescoço e disse Papai Resumindo a história O homem de branco veio aqui E disse volta Porque a promessa está de pé Está de pé